Olá mundo! Estamos começando mais um vídeo, mais um aprontamento pra te fazer nesse final de semana Quer dizer, se der certo, se ficar gostosinho, eu te falo, mas se não der, aí te ignora o fato da gente ter feito toda essa receita Não, mas acredito que vai dar certo sim, pelos comentários que eu vi, a receita assim, parece ser muito gostosa E muito fácil de fazer, do jeito que a gente gosta, que a gente sabe que tem capacidade de fazer, assim, sabe? Que a gente olha e fala, nossa, isso eu consigo fazer? Exatamente Usando poucos ingredientes, apenas dois, tá? Pra receita de hoje, mas aí eu vou acrescentar um... Gente, lá vai eu, lá vai... A receita já tá simples de fazer, só cair, eu pensei que o meu cerebelo Dá pra gente incrementar um negócio que, assim, eu espero que fique gostoso Não que vá na receita, não, não vai, vai apenas dois ingredientes, mas eu vou colocar um... Depois que dá errado, a pessoa não sabe porquê Não esquece de se inscrever no canal, tá? Se chegou agora, seja muito bem-vindo Se ou bem-vindo, se vamos de umas 3 milhões da mana Vamos ao aprontamento em si, e daí a gente vê se fica gostoso, se não E eu te conto tudo aqui, tá bom? Vamos agora o quê? Partiu cozinha! E vamos lá então, deixa eu te mostrar o que a gente vai precisar Ó, pacotinho desse de suco aqui em casa Tinha esse aqui de morango e esse que já tava aberto de uva Mas dá pra gente usar mesmo assim, que a gente só vai precisar de meio pacotinho Acredito que ainda tem o meio pacote aqui E também a gente vai precisar do quê? De creme de leite Uma caixinha pra cada, tá? Pra cada metade do suco Eu vou colocar aqui nessa minha... Como é o nome? Nesse meu negócio aqui que eu esqueci... É... Não acredito que espulhambou Não, gente, pelo amor de Deus O que aconteceu? Tu tá vendo que não tá funcionando? Misericórdia! Eu acho que é a pilha Acho que tá na hora de trocar essa pilha, pera Aí! Voltou a funcionar Não sei que dor disso aconteceu com a bicha Mas ó, coloquei aqui minha vasilhinha E esse doce que a gente vai fazer, minha gente É muito fácil Vocês vão ver que em menos de 5 minutos a gente consegue fazer De tão fácil que é E é justamente pra aqueles dias que a gente quer comer um doce E só tem creme de leite e pacotinho de suco na geladeira Então vamos lá, vou começar colocando aqui, ó 200 gramas, que é equivalente a uma caixinha de... Como é o nome? De creme de leite Aquelas caixinhas assim... Como eu não tenho a caixinha em si, pequena E quando der 200, a gente para Ai, meu Deus, passou! Eu passei 5 gramas, mas não tem problema Então aqui, a primeira divisão, a gente vai colocar o de morango E pra o suco de uva Pera, deixa eu tirar aqui o negócio Ó, coloca aqui, aí clica aqui Aí, zerou A gente vai colocar mais 200 gramas aqui também, tá? Meu Deus, tá acabando o negócio Será que dá? Acabou Ah não, mano, pelo amor de Deus Me dá 200 gramas de creme de leite Pera que vai cair, vai cair 160... Ih, gente, não vai dar uma caixinha inteira aqui Mas vocês veem que tem, tá? Uma caixinha aqui de creme de leite inteirinha Realmente não deu, ó Ah, não tem problema A gente, então, aqui tem... É, pra fazer a mistura do de uva E esse aqui é o de morango O seguinte, que foi o que eu pensei? Uhul Pra não ficar só com uva e morango Eu pensei da gente quebrar Esse pacote aqui de bolacha não vai na receita Mas aí eu pensei incluir ele Pra gente ver se fica uns pedacinhos cocrante assim Eu acho que vai dar bom com essa receita Vamos tentar Ah, ó Como já tem metade do pacote Eu vou usar ele inteiro, tá? Ó, glória a Jesus tem metade Então tu pega aí teu suquinho do sabor da tua preferência Eu peguei o que tinha aqui em casa E aí, ó Gente, tem tudo pra ser a melhor receita das nossas vidas, olha Porque é muito simples E aí tu vem e mistura Dá pra ver daí? Mistura primeiro Basicamente creme de leite e sucre em pó Eu que vou acrescentar o biscoito de lesa, né, mano? Não tinha nada que inventar moda Mas eu tô sentindo que vai dar certo Essa é a invenção Gente, fica linda! Aí agora vamos aqui pra outra vasilha E tacar metade Gente, ficou parecendo o Danoninho, olha Tu tá vendo? Tive que tacar mais um pouco de suco Porque ele tava muito claro Aí pigmentou agora, ó Esse passo de bater o negócio aqui, olha Dos biscoitos é opcional Como eu falei Eu que tô inventando De colocar ele na receita Que ela não vai Mas eu acredito que vai dar certo Então, ó Vou bater esse biscoito no... Liquidifica Acredito que um pacote inteiro dê, né? De maisena Será que vai triturar? Aí eu espero que sim Tá vindo, deu certo? Agora, minha gente É só montar o nosso doce, ó Se tu quiser pegar uma vasilha Mais bonitinha de vidro Fica à vontade Eu, como no tênis Eu vou pegar essa de prático mesmo Então, ó Põe uma camada desse Depois coloca uma desse Depois taca ali o biscoito E assim a gente vai Vamos a bailar 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 O dia que eu fui inventar uma receita E deu ruim Exatamente, tá aqui, ó Gente, eu peguei uma vasilha muito grande Pelo amor de Deus, olha Duas camadas Deveria ter pego uma vasilha menor, deveria Porém, ficou assim, ó Olha, eu não sei, ela não tá muito bonita Assim, com o biscoito, né Acho que eu não deveria ter colocado o biscoito Acho que só o creme ficaria mais bonito Assim, visualmente Mas o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa minha bandeja, minha vasilha Vou levar pra geladeira Vou deixar gelar um pouquinho E aí a gente volta pra provar, tá? Gente, olha Endureceu o biscoito Tu tá vindo? Eu acho que eu deixei muito tempo no congelador Mas olha, um cheiro, um cheiro de delícia Peguei minha colher Vamos, vamos provar Pera, vou te posicionar bem aqui Pra te ir acompanhando daí o negócio Coisa, que eu esqueci o nome Da provação aqui Bora Ai, gente, eu vou comer direto aqui, tá? Ó, biscoito É o creme rosa Que é o de morango E o creme roxo Que é o de uva Nossa, gente Meu Deus do céu Tá muito azedo Nossa, tá muito azedo Mas tá gostoso Juro pra ti que tá O biscoito Graças a Deus Eu coloquei Eu não pensei direito, né Na combinação de uva e morango Ambos são azedos Mas só tinha esses dois pacotes aqui em casa Eu fiz com o que tinha Se tu for fazer Presta atenção na combinação dos cremes Então deixa tu tentar pegar um que seja cítrico E o outro não Pra poder não acontecer isso que aconteceu Ai, que delícia Meu Deus É sério, eu não consigo controlar Quero mais O que que eu posso jogar aqui Nesse meu doce Pra quebrar esse azedo Será que chocolate, talvez? Ai, gente Eu não sei Mas tá muito azedo Pelo amor de Deus Mas tá gostoso Tá realmente gostoso O problema todo é realmente o azedo Ai, gente É porque eu não sou muito fã de coisa azeda Mas acredito que Se eu não tivesse colocado Biscoito a maisena Teria ficado mais azedo Porque o biscoito Querendo ou não Ele dá uma quebrada Assim no doce Doce não No azedo, né? Mas assim Se tu for fazer realmente Presta atenção na combinação, tá? Do creme que tu for fazer Tenta pegar um mais doce Outro mais cítrico Um mais doce Outro mais azedo Não pega os dois azedos não Porque Nossa O olho chega quase Não volta ao normal Tem dois vídeos aqui do lado Pra assistir Não esquece de se inscrever no canal De me seguir lá no Instagram também, viu? Arroba Jessica Se não se esquece de ir esperando por lá Beijo Bom final de semana E até o nosso próximo vídeo Tchau